Música Desejo que Deus venha abençoar e iluminar os seus caminhos Você é um grande homem de Deus E nada e nem ninguém, nem obstáculo algum Vai impedir a promessa de Deus na sua vida Nós te amamos em Cristo Jesus E logo, logo estaremos juntos Eu te amo também, meu querido Esse é o maior sonho que seu pai tem na vida É de ver você feliz Ver você trabalhando na obra de Deus, entendeu? Sendo aquela pessoa que você é Com tanto conhecimento que você tem Com habilidade tremenda que você tem pra pregar Vou contar uma música pra você, meu paizão Você é precioso Mais raro que um ouro puro dia E eu fiz... Eu te amo muito, meu paizão Eu tenho que me inspirar muito em você Você é um homem guerreiro Você foi enviado na nossa família por Deus A gente num bom caminho pra ajudar a minha mãe Ajudar meus irmãos, eu, por exemplo Agradeço a Deus por tudo o que você me fez Eu te amo muito Eu também, minha mãe também te ama muito Mas eu creio que um dia eu estaria aí contigo Pra trabalhar, guerrear e ir na igreja junto Você é um pai que todo mundo quer Valeu, beijo É isso, meu filho Eu desejo muitos anos de vida pra vocês Muita sorte, muita felicidade Que tudo de bem Agora não procure sair da igreja Não se filme na igreja cada dia mais Tô muito feliz por você Porque você tá na igreja, meu filho Sempre segure Fique na mão de Deus Deus que vai de mais frente de você Eu amo muito você, meu filho Nunca deixe Jesus, meu filho Porque é só o Papai do Céu que resolve Você se viu na presença de Jesus Não se afasta com nada da presença de Jesus E a gente tem tudo batalho de bom pra você Maraventos pelo seu sucesso Muita felicidade Deus me compreende e te ajude Que seja muito feliz Tchau Jesus é o único caminho, uma verdade e a vida Graças a Deus e pela sua misericórdia Tivemos a oportunidade de saber de fato disso Se agarra com essa verdade Porque é a única Valeu, meu mano Um abraço Fica com Deus Vê se aparece Valeu Eu quero te desejar Grandes e ricas bênçãos sobre a tua vida, meu irmão E no olhar dos homens Não dava nada pela gente Mas graças a Deus você aí nessa caminhada Né, meu irmão? Que Deus te abençoe Que Deus te dê muita força Que você venha alcançar teus objetivos Hoje você escolheu o melhor caminho Né, o caminho do Senhor Perdemos muitos colegas, muitos amigos O Senhor teve misericórdia de nós E nos deu uma chance Agradeço muito a Deus E louvo a Deus pela tua vida e a vida da tua família Shalom Adonai Olá, Cezinha Estou aqui gravando essa mensagem Para dizer que não vou poder estar aí presente Prestigiando vocês Mas que eu agradeço a Deus Todos os dias Por ter colocado você, meu filho Na minha vida Me dando muito orgulho Já nos deu muitos presentes Que foi a nossa moradia Nos deu a Nicole como neta Uma linda menina O Cezinha Que tem nos dado Muita alegria também Cuidando a minha filha Deus abençoe a vocês dois E que continue dando orgulho Para a nossa família Obrigado, Senhor Por ter nos dado Esses dois homens Nas nossas vidas Tchau Parabéns por esse encontro Que Deus tenha tocado no teu coração Viu, Felipe? Nós te amamos Estamos com saudade E... Sei que é tremendo E parabéns mesmo Estamos com saudade Você é o sobrinho Que mora no meu coração Tu sabe, né? Te amo Fala, amor Que Deus abençoe cada vez mais a tua vida E que esse encontro possa ser uma benção E aí, parceiro? Beleza, Maicon? Tranquilo? Massa, hein? Mais um sonho realizado aí com Deus Tô ligado aqui Foi tremendo Abalou o coração, né? E cuidado, né? Nós estamos aqui Uma saudade Parabéns Que Deus ilumine seus caminhos Seus passos E seu futuro aí É tremendo Pode ter certeza Que é tremendo Valeu Um abração Ah, e... Padrinho, né? É... O senhor São seis pessoas Que esta semana Fueram abençoadas por Deus Fueram benditas Deus falou com vocês E eu, o chileno, aqui O irmão Sérgio Dou a bendita para vocês E essa benção Que vocês recebiram Também quero receber Eu também, aqui E toda a igreja Receba vocês Com os braços abertos Em nome de Jesus Amém É muito bom Volta logo Estou com muita saudade E o tanto Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Não sei se você Não sei se você No fundo do mar Nos mais altos céus E mesmo se o medo chegar Tu estás comigo Nunca esteve longe de mim E o meu coração te pertence O meu coração te pertence E o meu coração te pertence O meu coração te pertence Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser Pertence a Ti e só a Ti, Deus E tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser O que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser Pertence a Ti e só a Ti, Deus